O incêndio destruiu uma casa no conjunto Santa Terezinha, em Bela Vista do Paraíso. As imagens foram feitas por um telespectador. A casa de madeira facilitou a propagação do fogo. Segundo a Defesa Civil, havia muito material para reciclagem no interior do imóvel. Tudo que estava dentro da casa foi destruído. Os bombeiros tiveram trabalho para apagar o incêndio, mas ninguém se feriu. A causa é desconhecida.